Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com o Rocket League aqui pra vocês, né? Faz alguns dias que eu não trago pra vocês Eu não sei se vocês querem mais também Rocket League aqui no canal Se quiserem pessoal, comentem aí embaixo Que se o feedback for legal, eu volto a trazer pra vocês Ou quem sabe uma série todos os dias, beleza? Porque, mano, faz um dia que eu não jogo esse jogo Mas eu tô viciado, tipo, eu tava viciadão nele Eu vejo todos os vídeos de todos os youtubers desse jogo, mano, inteiro, velho Fico ligadão que vem, né? Eu acho muito da hora, velho Então, por aqui pra jogar, né? Find match Vou colocar um... Dois contra dois, uma ranqueadinha Não é um 3-3, aí, vamo lá Vamo ver se você acha rápido, é porque às vezes demora um pouco pra achar Mas, se demorar bastante, eu dou um corte E quando coisar, eu volto Bom, pessoal, vai começar a partida Ai, meu Deus do céu Ai, que delícia, cara Ai, que delícia Esse time aqui tá, velho Caraca Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá 3, 2, 1 Ah, não vou achar, não Meu parceiro já foi pra lá Boa, cara Boa, 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 boa Tô dando umas travadinhas que eu tô gravando com... Boa Cruzou, cruzou, cruzou Ai Moeu Calma, calma, calma Tirar essa bola Daqui, tirei Esqueda Ele tá FARAEL Boa, 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 boa Ui Ah, mano, tá dando umas travadas muito bons Tem que ser melhor, velho Meu professor tá muito ruim ultimamente, galera Mas dá pra brincar, dá pra brincar Dá pra brincar, vai Calma, calma, calma Tira a bola daqui... Tira a bola... Ah, eu errei a bola... Opa, opa... Tira, galera, tira, 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 tira... Boa, 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 boa... Boa... Vamos, galera, vamos, time... Vai, time, cadê, cadê o ataque? Cadê o atacante? Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Nossa, bom, golaço... Boa, time, tá lá, moleque... Tá lá, boa, time, caraca... Caraca, velho... Olha lá, velho... Nossa, joga muito esse menino... Vou rachar, eu vou rachar essa bolinha... Eu vou rachar, eu vou rachar... Calma, 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 calma... Sai... Ah, sai da minha frente! Ih, bugou, velho... Sai da minha frente, cara... Pelo amor de... Virou... E o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Calma, calma... Ah, errei... Errei o gol, errei o gol... Errei o gol... Golaço, 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 golaço... Ai, não foi golaço... Tá dando umas travadas... Tá com travada... Travadona, travadona, travadona... Travadona, travadona... Travadona... Tá dando umas travadas do caramba... Eu não sei por que, velho... Ai, ia roubar o gol do cara, velho... Mas beleza... Boa, time... Dois a zero, mano... Primeiro ranking do dia, mano... Faz um dia que eu não jogo esse jogo, mano... Boa, galera... Boa, 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 boa... Baixa... Vai ser gol... Vai ser gol, Dolphão... Vai ser gol, Dolphão... Vem, leque... Vem, moleque... Vem, moleque... Vem, moleque... Vem, moleque... Abre os braços e vem pro Penta... Vem pro abraço... Vem pro abraço, galera... Um beijo, mãe... Nossa, que bosta... Cara, velho... Na moral... Toma vergonha na cara... Os caras começam a perder a equita da partida, mano... Nossa senhora... Toma vergonha na cara, mano... Vai, galera... Boa... Lindo... 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 Ah, mano... Tá 4x0, tá ligado? Ah, velho... Fica chato até, mano... Tipo, o cara começa a perder a equita, mano... Vai até o final com o teu time, carai... Ah, mano... Eu vou ficar no gol, galera... Vai, vai... Vou ficar no gol assim aqui... Vou ficar no gol... Vai vocês lá pra frente... Ah, vai ser uma goleada agora, mano... Vai 5x0... Caraca, velho... 5x0... Tadinho do cara, velho... Na moral... Tadinho do cara... Podia ter aqui um negócio de honrar o oponente, né, mano... Porque o cara tá... Pô... 5x0 o cara não quitou, mano... Vamos lá, né... Nossa, cara... Calma... Vai de leve aí, cara... Ah, mano... Coitado do cara, mano... Ah, mano... E o cara vai batalhar ainda, hein... Brincar de voar... Eu não sei voar ainda no jogo, velho... Nossa... Que esse cara é split... Vai ver esse gol... Eu vejo esse vídeo do Patif, mano... Ele voando... Eu fico com uma inveja de quando ele voar... Eu não sei voar, mano... Caraca... Eu fico muito ruim, velho... Eu juro, velho... Quando o Patif tá voando e eu não sei voar, mano... Tô bem triste... Mas eu tenho o chapéu do mexicano... Então chupa o Patif... Aí, beleza... Salvei aqui... Beleza... Nossa... Eu queria pegar uns caras... Né... 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 Que vergonha, velho... Que vergonha... Que vergonha, mano... Na moral... Que vergonha alheia... Esses caras que quita da partida, mano... Quita, cara... Cruza... Cruza que eu tô na área... Cruza que eu tô na área... Vai, cruza que eu tô na área... Vai... Ai... Olha o cara defender muito do golaço... Caraca, mano... Sete a zero... Sete a zero, cara... Pelo amor de Deus... Que decepção... Ô, galera... Vamos parar de fazer gol, hein, mano... É muita... Muito tempo a camerazinha, né... Então... Vou ficar... Vou ficar brincando, vai... Ih... Calma... Ih... É boa ali... Ih... Calma... Calma... Nossa... Que feio, mano... Que coisa feia que eu fiz agora... Que coisa feia... Cruza, cara... Sai da minha frente, cara... Cruza, filho... Errei... Tirei o gol... É só pra não ter coisa... Eu vou fazer um gol contra, vai... Vamos fazer gol contra... Nossa... Os caras tão explodindo, mano... Tadinho... Vai, faz gol... Faz gol... Não fez ainda... Não fez ainda... Vai acabar, vai acabar... Vai acabar... Vai acabar... Eu não vou fazer o gol, vai... Só pra acabar rápido, vai... Vai... Acabou, velho... Tá... Tadinho do cara, mano... Parabéns aí pra você, velho... Você não putou... Opa... Parabéns de verdade pra você... Na moral mesmo, mano... Ó... Eu liberei uma bandeira aqui... Beleza... Beleza... É... 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 É...